E aí rapaziada, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Lima E a gente tá fazendo conteúdo aqui Pro Cocamonga, estamos com os meus camaradas Do Bayside Kings Santos Temos duas perguntas simples e diretas Pra vocês, pra vossas excelências Seguinte A gente tem os nossos próprios meios Sabemos nos gravar Sabemos nos divulgar Temos nossos produtores Entendemos a nossa tecnologia O que falta pra América do Sul No nosso rolê? Organização, mano A gente tem os meios, mas a gente não conversa Eu acho que a gente precisa Começar a linkar as coisas, desde o pequeno até o maior A gente vê isso A gente tem contato com outras cenas, por exemplo Na Colômbia, tem uns moleque que é muito forte Que eles estão conectados com a América do Norte E alguns da América do Sul A gente conhece do Equador uma galera Só que o Brasil é muito deslocado Não sei se é por causa da língua Ou alguma coisa assim Ou por ser um país continental, tá ligado? Eu acho que tudo isso junto A gente discutiu isso desde os anos 90 Eu fiz essa pergunta porque eu fui perguntado lá atrás Por um grande amigo meu Nuzini E a resposta é sempre muito complicada É o que parece que a gente tá sempre começando É bizarro A gente tem bandas de 40 anos Mas parece que tá sempre começando Mas enfim É rápido A segunda pergunta é Tem material novo? E o que vocês sentem mais orgulho de Santos? De Santos? Cara, Chalibral Junior Eu gosto, eu amo Loco, louco Acho que a gente ama, né? A gente cresceu com essa parada Não só Tipo, tem muita coisa também Não quero pagar um sapo Mas você também Tipo, de todas as vezes você foi em Santos Desde o Armazém 7 Eu conheci o Alexandre Num campeonato de skate Nos anos 80 Eu tô ligado nessa história Essa história Mas tipo, desde o Armazém 7 Que foi a primeira vez que eu vi vocês Então tipo, é um bagulho que sempre somou pra mim Tá ligado? Então eu tenho histórias específicas da minha jornada No qual o Dead Fish esteve ali No qual teve um CPM ali Então acho que todas essas bandas lá atrás Me constituiu pra estar aqui Tá ligado? Então assim Se eu fizer alguma cagada com pessoa Muito obrigado Pela responsa Mas é um bagulho que tipo assim Ajuda bastante Então obrigado demais pela jornada Ah, eu que agradeço Vocês são fodas no palco Parece ter 50 anos assim de banda Que é muito Ah Toda vez que eu vejo eu falo Ah, esses guris, cara Que genial E Manda um finaleiro aí Tem coisa nova por vir Vocês estão com algum plano? Tem A gente optou pelo português Que a Tiditi era uma banda Que cantava há 10 anos em inglês E a gente percebeu De tudo que aconteceu De 2016 pra frente Principalmente dentro do hardcore punk A mensagem era muito importante A gente pensou que tipo Ela tinha que ser mais linear Ela tinha que ser pra todo mundo Pra gente poder abrir campo de diálogo Se concorda, não concorda Se daqui é uma merda, não é Então a gente optou pelo português Até pra mensagem ser direta E foi a melhor coisa que a gente fez De todos esses anos A gente não pensa mais em cantar em inglês A gente vive igual falei Num país continental Que às vezes a nossa educação Não acompanha pra gente ter duas línguas Então a gente viajando pelo Brasil todo A gente percebeu isso E a gente demorou muito isso Porque eu não queria só repetitivo Com outras pessoas que já tinham feito Então a gente teve que mergulhar em nós mesmos Pra gente poder falar Não, é isso é o B715 É a nossa identidade É o nosso DNA E agora a gente consegue falar Para as pessoas Para todo mundo Então por isso que a gente quer Deixar o mais livre possível E até palpável Simples e gritando também, né? Sonoramente Então assim, tem mais parada pra sair A gente já tá lançando material em português Que ele tá sendo fragmentado Por umas questões mercadológicas Vocês tão sendo inteligentes O Dead Fish quer lançar um álbum inteiro, né? É, não só você, mano Tem uma galera aí querendo lançar Mas aí a gente percebeu que A gente conhece as plataformas Eu trabalho com isso hoje em dia Sim Então eu tive que estudar isso daí E a gente tá optando E o crescimento tá vindo Então a gente pegou as regras do jogo E a gente tá trazendo pro nosso lado Sensacional, meninos Muito obrigado aí pela entrevista Obrigado demais Vocês são foda Valeu Legal demais falar com vocês Valeu, mano Até E aí Obrigado.